Fala aí galera, beleza? Coupir aqui trazendo pra vocês mais um vídeo dessa vez, review de mangá. Review da vez é Chainsaw Man, mangá aqui, publicado pela editora Panini, com essas capas, cara, capas maravilhosas essas de Chainsaw Man. Vamos lá, falar a sinopse, falar o que eu achei, falar sobre publicação aqui no Brasil em geral. Primeiro vou destacar o design mesmo, porque as capas são lindas, tá? São muito chamativas, muito vibrantes, inclusive acho que todas elas brilham no escuro, na luz negra, né? Um cara muito bonito. Primeiro vou mostrar a lombada aqui até pra vocês, começa no amarelo, rosa, depois vira um verde, depois vermelho, fica bem legal essa lombada. Aqui, segunda capa, terceira capa e a quarta capa, são muito chamativas as capas, tá? E elas tem uns detalhes aqui também em verniz, bonitinho, e aqui é fosco. Vamos lá, do que se trata Chainsaw Man? Primeiro vou falar que é do mesmo autor de Fire Punch da JBC, que é esse mangá aqui. Fechou, o Fire Punch tá completo em oito volumes. Enfim, voltando pra Chainsaw Man, é caótica a história. Esse autor, ele é maluco, ele é meio louco mesmo. Basicamente é um mundo onde tem humanos e demônios, e a história já começa com o protagonista, que é o Denji, falando que ele vendeu um rim, vendeu uma das bolas dele, um olho, partes do corpo pra conseguir dinheiro, porque ele tem uma dívida milionária, que o pai dele tinha com a máfia, o pai dele morreu, então a dívida passou pra ele. Então ele passa a vida inteira matando demônios, e arranjando o jeito dele aí de conseguir dinheiro, pra conseguir pagar a máfia. Então ele é um cara com a cabeça muito pequena, não literalmente, mas ele é um cara limitado, vamos dizer assim. Tipo, um dos sonhos dele, um dos primeiros sonhos que ele fala aqui é que ele queria conseguir comer um café da manhã, que a torrada tivesse uma geleia, uma manteiga, que ele não tem. Ele não sabe os prazeres da vida, ele simplesmente, sabe aquele negócio de que bota em cavalo pra ele só olhar pra frente? É só isso, ele vai matar demônio, vai matar demônio, ele não sabe mais o que tem na vida. Acontece umas coisas aí na história que ele meio que faz um pacto com um demônio, que é um demônio da Serra Elétrica, e ele acaba se fundindo com esse demônio, se tornando o demônio da Serra Elétrica, que é o Chainsaw Man. Então ele tem o estado dele humano, mas é só ele puxar uma cordinha no peito dele que ativa a Serra Elétrica, ele fica com a cabeça da Serra Elétrica, com os braços e tal. E logo de cara, o primeiro volume é muita violência, é muita gente se descartejada, é sangue... Nossa, é tipo muito violento mesmo, e sai tacando porradaria frenética na nossa cara. Então pra quem gosta de ação, é um mangá bem da hora. Ele é um mangá imprevisível, que eu juro, às vezes pode estar num momento super calmo, e do nada um personagem que você considera importante morre do nada. E tipo, é daqueles que o cara morreu, e não vai voltar, não é que nem True Tale, tá ligado? Ele morre, e pode ser da maneira mais brutal possível. E aí o nosso protagonista vai conhecendo outros personagens, ele fica nessa treta aí de matar demônios, tem as backstories de outros personagens, mas o importante é saber que o Denji tá lá pra matar demônio, porque ele ganha um salário dele com isso e acabou, sabe? Tipo, ele não é um cara muito que pensa fora da caixinha. Até por isso, ele é um personagem que tem algumas partes que me irritou um pouco, achei meio desnecessário, até dá pra entender, mas... O autor bota uma luxúria nele tão grande, que ele fica tanto tempo falando que ele quer pegar num peito. Ele olha pras mulheres e fala, nossa, se eu fizer esse negócio pra ela, ela vai me deixar pegar no peito dela. Ele quer beijar na boca, ele quer transar. Justamente porque o personagem, ele não conhece os prazeres da vida. Mas eu acho que pode ter gente que se incomoda com isso. Não chega a ser um eti, mas são mais comentários desse tipo que tem ao longo do mangá. E acho que é isso, é um mangá bem maluco, com muita violência, bem rápido de ler e gostoso. Voluminou aquela introdução e tal, mas a partir do 2, nossa, fui voando ali, o 2, 3, 4 num tiro só, muito rápido, muito gostoso de ler. É uma história que te prende, eu tô curioso pra ver o resto da história. Então pra quem gosta desse tipo de coisa, violência, esse gênero assim, eu acho que é uma ótima. Ele é um mangá completo em 11 volumes. Ele é finalizado, entre aspas, porque o Chainsaw Man acabou em 11 volumes. Mas eu já não sei se já começou, isso eu não tenho certeza, tá? Mas vai ter meio que uma parte 2 do Chainsaw Man. Como se fosse Tokyo Ghoul e Tokyo Ghoul He. Basicamente isso, acabou o Chainsaw Man, vai começar um Chainsaw Man He. Tipo isso. Mas o Chainsaw Man finalizou com 11 volumes. Ele é bimestral aqui no Brasil, então já saíram os 4 volumes. Faltam 7. Então aí mais 14 meses, né? Mais um pouquinho, mais de um ano pra gente completar aqui no Brasil. Ele é um mangá que quando lançou, ele lançou em março desse ano, ele simplesmente sumiu. Eu não sei o que aconteceu com a Panini, que até não chegou nem nas bancas, não chegou nas lojas especializadas. Foi um negócio bizarro, acabou do site da Panini. Ele ficou muito tempo esgotado. Foi um mangá que eu lembro que chegou a preços absurdos nos marketplaces da vida. Só que depois da Panini, né? Uou, vamos resolver isso daí. E eles arrumaram os estoques. Por enquanto, quando eu tô gravando esse vídeo, tem todos disponíveis lá no site. Mas é um mangá que vendeu muito. Eu acho que por causa disso, eles estão de olho sempre em reimpressão. Mas vira e mexe, esgota o volume 1, esgota o volume 3. Já já o 4 deve esgotar, mas volta. Então fiquem de olho. É um mangá que é um pouquinho mais difícil aí. Não fiquem esperando que, ah, vou comprar daqui tanto tempo que vai sempre ter. Não sei. Eu acho que é um mangá que pode ficar raro. Como ele é bimestral, então de dois em dois meses não pesa tanto no bolso. E ele vai ter o anime, eu acho, no ano que vem. Então talvez, chegando o anime, talvez o hype fique maior ainda pra conseguir o mangá. Aí sim, eu acho que o mangá pode ficar mais raro. Fiquem cientes disso. Enfim, eu gostei de Chainsaw Man. Achei legal. Ansioso para o volume 5. Bem da hora mesmo de ver toda essa violência e gente explodindo de sangue. E acho que é isso. Chainsaw Man é um dos grandes hypes aí que ele tava apreciando e vendeu muito bem. Quero saber se vocês estão lendo, estão colecionando, pretendem colecionar. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero agradecer aos membros do canal. Obrigado a todos vocês que apoiam o meu trabalho. Tamo juntasso, galera. E é isso. Comprei em Chainsaw Man. Valeu, falou, fui e tchau.